Estou preparando uma treta para tentar as eliminatórias do Sul-Americano agora no Brasil Bom trabalho, se deve é trabalho mesmo, né? Para você ter uma ideia, hoje o Ceará é o segundo time no Brasil, só perdendo para São Paulo Em todas as artes marciais, o que saiu primeiro, o batido na frente, que está muito bem hoje, o Jiu-Jitsu Depois o Muay Thai também saiu muito bem Agora o Karate descontou por Lioto, né? E os outros esportes tem que se adaptar à nova realidade A nova realidade realmente é um mix de artes marciais E Kung Fu, como sempre, foi muito desorganizado O cheiro de mestre que ensina a voar, que ensina a desaparecer Kung Fu é muito mitológico, é uma vergonha isso Porque arte marcial chinesa é física e matemática Então o que acontece? A gente começou a se organizar agora no mundo inteiro Então a gente tem que se preocupar muito com o nosso esporte Para o pessoal adquirir um nível bom, para depois poder partir para o MMA Todas as artes marciais e professores de melhor qualidade técnica Isso também é importante Que vendam, no bom sentido, o que é o esporte E não o que ele acha que é Ou ficar inventando muita firula Eu odeio firula Nos Estados Unidos você vai encontrar o Kung Lee Que já lutou com brasileiros Ele está fazendo um trabalho bom nessa parte Ele está conseguindo levar um pouco o nome E para o pessoal de sandal, o que falta é estrutura Tem que ter um bom preparador físico Tem que ter tempo para treinar Uma boa alimentação E daí pode ser que a gente tenha bons atletas também dentro do esporte Olha, geralmente Eu acredito que o Jiu Jitsu está na frente Pelo menos uns 50 anos Dos outros esportes E Muay Thai também está chegando bem perto já Porque você evolui, evolui, evolui E depois a evolução passa a ser muito lenta Mas eles saem na frente Tem uma estrutura excelente Tem uma confiança muito grande E numa luta o que acontece? Se você não é efetivo em cima A luta vai para o chão E o chão é a terra do Jiu Jitsu Então eles vão levar vantagem sempre que for para o chão A luta vai para o chão O chão é a terra do Jiu Jitsu Então ele vai levar vantagem sempre que for para o chão E aí A luta vai para o chão E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto